Música Ae, girada, passa a minha visão Ae, Ader, vou explicar agora pra você ir Formato nacional, família agora, tá bom? 45, 90, 45, patô terceiro rádio Empatou, 2 a 0 Passou a faca, entendeu? Passou a faca Caladinha, caladinha Aí o barretu que começa DJ Ader, dropa depois, hein? 45, 45, dropa, certo? É 90 segundos com um beat, dropa, depois 90 com outro, fechou? E depois o ataque Ataca com o mesmo beat É, ataque, responda com o mesmo beat, aí dropa Entendeu? Entendeu, né? Vamos que vamos então Aí, Zona Leste de São Paulo Essa é a final, sem maldade Vamos todo mundo com a mão pra cima Mandar aquela vibe De tradição, Andrade Aquela vibe do fundo do... É, velho, amor É, Andrade Especia a tradição da Leste de Leste Cadê o flash pra cima? Cadê o flash pra cima? Cadê? Tem com bateria? Tem flash aí pra cima Tem flash aí pra cima Tem flash aí pra cima Põe o flash aí Flash, flash, flash Segunda fila também, hein? Estamos vendo vocês aí Segunda fila Vem gerar flash Aí, ó, o camarote lá tá com flash Ele não vai levantar o flash Se não tiver flash, bota o isqueiro Se não tiver isqueiro, pega o vagalume Que você trouxe da sua casa Até no seu bolso É a final, é a final, meus filhos Olha, o camarote lá embaixo também Não tem celular, não? Pra trás do DJ Boa! Se direta a mão pra cima! DJ fez boa! É agora, Andrade Vou contar uma história Qual que é, Andrade? Pretei, pessoal lá em casa Então, me conta Eu tava em casa Aprendei com a minha coroa Ela mandou sair de lá E fazer algo que preste Eu falei pra ela Que eu vou pra Itaquara Que é pra assistir o quê? Vou pegar a barriga Vem gerir Uou, uou, uou Não briguei Se bater Não briguei Se bater Rima de 3, 2, 1 Se bater Eu amo rima em 45 segundos Nesse momento eu sinto Todas as sensações do mundo Eu sei que eu posso fazer mais Do que eu penso que eu posso O meu cristal é uma oração Eu chamei de Pai Nosso Então eu vou concilidando O ataque e uma resposta Dividindo contigo o peso Que eu tenho nas costas Por isso eu faço rima Às vezes no show Eu sou músico Eu me sinto Denis Rodman Pois eu sou o único Eu posso não ser o melhor da liga Mas eu sei que eu tô pronto A pegar os rebotes E vender essa briga Por isso eu faço rima E eu não paro E é nesse momento Que o seu medo O seu anseio Eu vejo o faro Eu vou sentindo medo Da minha presa E eu garanto pra você Que minhas presas Conhecem presas E eu te alimentei Uma pá de mente presa E coloquei o peso Nas costas E hoje o prato já tá cheio Eu lembro nas antigas Na escola Quando eu me achava feio E aí eu percebi Que eu rimaria nos dentes Ainda me vejo feio Por fora Mas lindo por dentro Eu do mundo da morte Sou lá de Fortaleza Onde nas ruas Eu encontrei muita tristeza Eu também sou um leão empresário Mas eu não sou otário É porque eu só penso em presa Você tá enterrado Podia mudar Eu também era feio Todos queriam julgar Só que eu pensei assim A gente Por que que eu vou ser feio Se eu tô tão lindo Na minha mente Se eu sou um cara Tão brilhante e incompetente Eu não sou quando eu tô Contra o meu oponente Quando eu tô Voltando minha mente Eu posso ser feio Mas pelo menos eu fui inteligente Você tá enterrado Eu dou tudo de mim Ou seja Hoje você conhece a mim Toyão Toyão Toninho Eu não sou o Denis É ótimo é isso Meu mano É o Dream Team Junto com todo mundo Né Mas ainda assim Mundo Pois eu sinto o preço Dividi comigo os mapas Quer dividir o peso Nas costas Esqueceu que o Toyão é o Atlas Eu carrego o mundão Suave Eu sei que Dentro da doação Tem preocupação Preocupação vai ficar lá fora Porque quando eu tô na batalha Ela vai logo embora Ou seja Ela pensa que me beija Eu sei que é O que ela mais me deseja Todo mundo tem preocupação Dentro da alma Mas com o Mike Moon Ela some porque eu sinto calma Me sinto calma Ou seja, a verdade Eu vou liberar o Max Pra todo mundo Pra poder fazer o free O bagulho não é multiplicar Meu mano É dividir E tu leva o teu Que eu leva o meu Sabe que Nessa batalha Não sobrou nada O que eu levei Foi a falha de campeão E nós dividimos Leva o Polinha Você tem bancadas Você falou que Você é o de Steam É o Dream Team Então vamos ver assim Eu sou Cary Irving E o Jammer Run Dentro da liga Minha mãe atrasa o contrário Carrega o mundo em barriga Ei, você vai pegar Essa visão Cusão Você quer ver flow Então vou te mostrar de visão Você é do Nordeste Não, não é Mas você vai tomar um tapa Eu te matei Fica tranquilo Chapa Você vai entender Como ser chapa Então me chama Pra o chapa Vai, vai, vou Mas a minha droga É diferente Será que você entera Onde você vai morrer E vai sem Itaquera Quanta rima que nós manda Pare e respira Por isso que a minha rima Chega Vamos no final Irmão lorota Eu sou um jacareto Mastigando a lontra Pois eu sou a luz Onde o seu medo Te assombra Onde você vai perceber Que minha quimela Não é reta sombra Onde você percebeu Qual que é o demônio Que te assombra Caraca E batalhando Terceiro 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 A plateia ficou mais pra lá Do que pra cá Os jurados Tem que decidir Tipo a fase murcha Pra uma ou pra outra O terceiro round Jurados Em três Dois O Barreto É o grande campeão Da batalha da nação Muito barulho Aí familiar O meu baruto Pesadelo Deixa eu pegar a sacola Dá pra dar aqui Já fui Maria Que saudade que eu tava De vocês Pega aí a sacola Dá pra dar Por favor E a folhinha do Barreto Cadê a folhinha do Barreto